Começando mais um João Kleber Show desse domingo! Tô aqui com a Stephanie e olha quem é que vai ganhar a caneca do João Kleber Show desse domingo! Quer rir? Quer rir? Quer rir? Vamos rir! Taca a pegadinha aí, vamos rir! E aí, João Kleber, beleza, meu irmão? João, eu estou atento a tudo que tá acontecendo no mundo, principalmente no Brasil. Fica ligado aí! Fica atento, hein, João? Cuidado! Cuidado! É a Zika! 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 É que tá uma onda de Zika! 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 Chikungunya! Vamos rir! Vamos rir! Olha a Zika! Para, mulher! Para, mulher! Tá com o diabo no diabo, diabo! Zika! 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 Eu soube muito com essa pegadinha! Olha Zika! 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 Para! 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 É Zika! É Zika! Para! Fala, João Kleber! Fala, Tom! Mais uma vez! Comprou, ganhou! O quê? Aperta o start aí pra ver! Rá, moleque! Esse maluco vai aprontar! Opa! Vem, amigo! Só de boa! Quer um salgado aí da promoção limonada? Ah, é? Beleza! Pode comer aí que já vai ficar pronta, tá? Limonada! Fala! É a limonada! É, mano! Calma, vida! É! É a promoção da casa, coração! Eu queria limonada! Fala, rapaz! Fala, rapaz! Aê, rapaz! Vai! Tô com vontade aí! Deixa eu dar bastante sede! Vou trazer pra mim! Sensacional! Aperbolada! 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 Vamos rir! Vamos rir no João Kleber Show desse domingo! Oi, João! Tudo bem? João, você sabe que as mulheres são um pouco indecisas, né? Olha, eu que o diga, viu? É assim, na minha opinião, a opinião dos homens também é muito importante! Vamos rir! Vamos rir no João Kleber Show desse domingo! Oi! Oi! Tudo bem? Posso falar com você rapidinho? Pode! Tá esperando alguém? Posso sentar aqui do seu ladinho? Sim! Sou a Priscila, prazer! Tudo bem? Sou o Tony! Tony! Sozinho, um homem desse? Como que pode? É solteiro? Sou! É? Sabe o que que é? Na verdade, eu queria te pedir uma opinião! Eu comprei um batom! Tá até aqui, ó! E eu queria testar ele, pra ver se ele é bom! Posso testar com você? Pode! Quer ver? Hum! Tá vendo? Gostou? Posso testar? Pode! Fecha os olhos, então! Faz um biquinho pra mim! Faz! Isso! Tá louco? Você não falou que eu podia testar o batom em você? Não! Achei que eu ia dar um beijo em mim! Um beijo! Você acha que eu ia dar um beijo nessa boca de sapinho aí? Vai fora! Eu, hein! Oi! Oi! Tudo bem? Tudo! Ah, eu tive que te parar! Te achei super interessante! Eu também! Eu sou a Priscila! Eu sou a Priscila! Prazer! Vinicius! Acho que você seria uma boa pessoa pra me dar uma opinião! Com certeza! Sabe o que que é? Eu comprei um batom novo! Tá aqui, ó! E eu queria testar ele! Sério? Você testa ele comigo? Testa só agora! Posso testar com você? Pode! Ó! Vamos fazer assim! Agora eu vou testar com você! Aham! Posso testar com você? Então fecha os olhos! Isso faz um biquinho! Gosto de biquinho! Biquinho! Ô! Que isso, mano? Você não deixou nem eu terminar de passar! Você não ia me dar um beijo? Não ia testar o batom comigo? Que momento que eu falei pra você que eu ia te dar um beijo, querido? Você tá ficando louco, criatura? Eu não queria testar o batom comigo! Eu não queria testar nenhum! Eu ia testar nenhum! Você vem cá de terminar de testar? Não, não, não! Nossa! Ficou com uma cara maravilhosa! Mas o batom é bom, viu? Gostei! Obrigada! E aí, João Kleber! Beleza, meu irmão? João! Você sabia que eu sei fazer pastel? Pois é! Dizem que pastel de japonês que é bom! Mas eu vou provar que o meu é melhor! E o meu tem surpresa! Aguarde! Aqui, ó! Vai! Ô, amigo! Bom dia! Tudo bom? Beleza aí? Firmeza? Quanta pastelzinha? Cinco! Ah! Tem um, por favor, de queijo? Queijo! Hoje nós estamos com uma promoção daora, campeão! É o pastel da Copa, tá? Que você compra o pastel e ganha a figurinha da Copa! Daora, né, meu? Aê! Se você dá sorte aí, pega uma figurinha boa, hein, campeão! Tomara, hein, cara! Prontinho, meu amigo! Aqui! Pode pegar aí, pastel é seu aí, meu amigo! Beleza? Aê! Até a vontade! O que é isso, cara? Hã? O que é isso? É o que eu te falei, hein! Ganhou a figurinha! Figurinha da Copa aí, ó! Que p*** é essa, cara? Figurinha dentro do pastel, velho! Mas o que é que eu falei pra você, meu? O que é que eu falei? Fala! P***! Você é médico pra você! Eu pego pastel! Você me deu teimar pra comer, pô! Eu pedi pastel! P***! Não faz isso não, p***! É figurinha da Copa, rapaz! Mandando a Copa, rapaz! Opa! Opa! O que é que ela quer? Eu quero de queijo! Queijo? Tá bom, vou pegar, tá? Olha, a senhora veio num ótimo dia, viu, minha amiga? Nós estamos com a promoção do pastel da Copa! Que legal! É o seguinte! Meus netos adoram a figurinha! O seu neto? Ah, então a senhora vai levar pra ele! Quem comprou pastel, já ganha figurinha já, entendeu? Da hora, né? Saindo pastelzinho de queijo da Copa pra madame! Rebeleza! Isso é! Prontinho, minha amiga, aí, ó! Tá? Falou? Obrigada! Tá? Bom? O que foi, mulher? Isso aqui! Chega lá! É a figurinha da Copa! É a figurinha da Copa! Vou chamar a polícia pro senhor! Por quê? Leva a figurinha! Você quer a figurinha! Compa pastel! Compa pastel! Compa pastel! Figurinha! Figurinha pastel! Quem é que vem para o jantar? Boa noite, moço! Boa noite! Tudo bom? Posso falar com você rapidinho? Pode, pode sim! É que eu tô fazendo um jantar especial hoje com as minhas amigas aqui em casa, moro aqui, e assim, achei você especial pra participar desse jantar. Você topa participar com a gente? Vou morrendo de fome, pode ser! Tá com fome? Vamos lá! Pega aqui na minha mão! Vamos lá! Tenho certeza que você vai adorar! Vem! Meninas, trouxe o jantar! Olha o que essas balancas tão fazendo! Juta aí! Juta aí! Olha o desespero do cara! Bem bolada! Bem bolada essa pegadinha! Vamos rir! Vamos rir no seu cabecão! Boa noite, moço! Tudo bem? Tudo bom? Posso falar com você rapidinho? Opa! Eu tô aqui em casa hoje com as minhas amigas, a gente tá preparando um jantar especial! E eu vi você descendo aí e achei você especial pra participar desse jantar! Você topa participar do jantar com as minhas amigas? Sério? Topo sim! Vamos lá! Vamos! Aqui na minha casa, pode ser? Vamos entrar? Licença! Tá com fome? Bastante! Então vamos! Meninas, eu trouxe o jantar! Credo! Vai! 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 Fala, João Cleber! Belê! É nóis que tá! Hoje tem sorvete pra todos os gostos, hein! Inclusive o da promoção aí, hein! Roda aí que cê vai ver! Ah, moleque! Tudo bem, bebê? Eu gostaria de sorvete de creme. Quer? É a promoção aí. Tá bom. Tá calor, né? Moça, o que é isso? Uma boia de creme, né? Ó, caprichado. Moça, mas eu não pedi isso. Moça, isso não é sorvete. Ó meu barato aí. Olha que delícia. Ó. Moça, isso aqui não é sorvete não. Não, não é sorvete. Não, é corgonzola. Corre pra mim. É sorvete de creme? É sorvete de creme? Eu não pedi isso porque eu quero sorvete. A pegada é essa. Quer, quer, não quer, quer, não quer, não quer, não quer. Quer dar promoção? Isso. Ah, já tá sabendo o que é na casquinha? Isso, por favor. Beleza. Calorzinho também, né? Tá bom pra tomar sorvete de creme, né? Caprichado. Eu tô vacilando, sorvete de creme. O bagulho tá falando ali que é de creme. É louco, mas aí tem alguma coisa errada. Ó, peraí, tá vendendo. Sacanagem comigo. Olha aí, experimenta. Não, isso daqui é creme pra mim, amor. Pelo amor de Deus. Deixa de ser creme, não é creme? Não. Não, a pegada é essa daí. Cuidado pra não cair, bebê. Cuidado pra não cair. Chupa, chupa. Não, peraí. Chupa, 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 chupa. Oi, João, tudo bom? E aí, dona Raíssa? João, o que tem de gente maliciosa, né? Roda aí pra tu ver. É doida também. Só tem doida. Só tem mulher doida nesse programa. Nossa, que delícia. Muito gostoso. Tô falando do meu marido? Bom demais, viu? Peraí, amiga, só um minuto. Tô falando do meu marido? Me solta. Você tá falando do meu marido? Não, meu amor, eu tô falando no WhatsApp. Tô falando do meu marido? Não, de jeito nenhum. Eu não quero homem, não, amor. Tô falando de um bolo de chocolate que eu recebi a foto. Doida. Eu, hein? Nossa. Nossa, que delícia. Muito? Tô falando com quem, moça? Oi? Tô falando com quem? Tô falando com... Tô falando doida. Meu amor, eu tô falando no celular. Tô falando no celular. Você tá louca. Você que tá falando comigo, se incomodando porque eu tô falando no celular. Você não respeita as pessoas? Respeita o quê? O que é que eu tô falando contigo? Meu Deus, que mulher louca. E aí, João Kleber, beleza? Fala, João! João, o negócio é o seguinte, todo mundo sonha em ser um campeão. Não, mas o importante é competir, Marquinha, ó. Não, mas o campeão é o que chega em primeiro. O que, o que, o que, rapá? Vamos ver, então. E aí, vamos lá. É hoje, hein? É hoje. Vamos descobrir o campeão, o grande campeão. Eu acho que tá chegando, hein? Tá chegando? Eu acho que tá chegando. É campeão! 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 Primeiro lugar! É campeão dos trouxas, você é, Boa Boa! Campeão dos trouxas! Hoje tem vencedor! Olha aí o Zica! É campeão! É campeão! Você é uma campeã! Levanta o braço! Levanta o braço! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Oi, João, tudo bem? Olha, João, não sei não, hein? Ou os homens estão com a memória curta Ou gostam de meter o louco Alguma coisa tem! Roda aí que você vai ver! Oi! Tudo bem? E aí? Ela gostou da lingerie? Me conta! Que lingerie? Que **** de lingerie? Não! Você tá louco? O que que é isso? Não, é que eu trabalho numa loja de lingerie ali Ele comprou... Não, ele não me deu nada! Você tá louca? Você falou que ela gostava de amarelo! Não, não sou eu não! Rapaz, resolve aí! Que lingerie! Se precisar trocar, vai lá, viu? Oiêê, tudo bem? E aí? Deu pra lingerie? Que lingerie, amor? Ela tá cobrou! Você não gostou? Do jeito que você gosta de vermelho, né? Que lingerie, amor? Tá louco? Como assim? Que lingerie é essa? Ixi! Que lingerie? Meu amor, é você sim com esse cavanhaquezinho no match louco, né? É louco, meu! Oxi! Se toca! Tá vendo você com cara de palhaça? Você tá louca, mulher? Que idiota! Fala louca! Ficou até sem palavras! Resolve vocês! Fala, João Kleber! Belê? Abriu um negócio novo aí, estou à procura de cliente, hein? Roda aí que você vai entender como é que é! Ah, moleque! Desculpa, atrapalhar aí, tudo bom? Beleza, tranquilhosa! Bonito olho aí, mano! Tá vendo, Cãozu? Caraca, você é simpaticão, velho! Todo respeito, né? Posso fazer uma pergunta aqui na boca aqui, rapidão? Isso aqui até entre nós, assim, não sei se você vai ficar... Como é que é? Você come? A minha rabada, né? Que que é? Você come? A minha rabada, né? É a rabada lá no restaurante. A pessoa quer o quê? Você é louco, mano? Acorda, mano! Que raiz, mano! Nesse domingo, você vai rir muito no João Kleber Show! Vamos vir, vamos vir! Vou trocar ideia com você, mano! Opa! Fala aí, tio! Tá em choque, tio! Bombeirão, todo de vermelho! Tira a mão! Tira a mão! Tira a mão! Tira a mão na minha cara! Posso trocar ideia com você, então? De valente? Fala! 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 Eu comeria a minha rabada! Ih, sai fora! Calma! Calma! Você come a minha rabada ou não? Não, não! Deixa eu explicar pra você qual que é a pegada, mano! Por que que você não come o bagulho? Não vai precisar desse negócio, não! Vai! Mais aí! Ó, vou voltar em 35 minutos, hein! Fala! Oi, João! Tudo bem? Ai, João, essas coisas de casa é complicado, né? E olha que nem todo homem manja disso, né? Será que arruma alguém pra me ajudar? Roda aí! É não, meu! Que a Monique vai fazer! Essa pegadinha é bem morada, hein! Oi! Tudo bem? Tudo bem? Faz uma ajudinha pra mim? Tá com pressa? Só um pouco! Ai, sabe o que é? Meu disjuntor queimou! Ai, não sei mexer nessas coisas! Vamos lá, vamos lá! Rapidinho! Rapidinho! Ai, salvou, viu? Ai, aqui ó! Esse disjuntor aqui, será que caiu isso? Tem outro novo? Disjuntor... Onde está o disjuntor? Por favor, está aqui o disjuntor, ó! Por favor! Por favor! Por favor! E aí, você manja mesmo? Precisa tomar um banho, cara! Eu e minha gata que tomamos um banho, então! O chão tá caindo! Tô atrasado, tenho um compromisso! Tô atrasado? Vai rapidinho, então! Vai! Vai! Deixa! Se estressa não! Se estressa não, filho! Tô atrasado, hein? Tô com falta de educação! Caramba, porra! Vou ter que trocar eu mesmo? Oi, tudo bem? Oi, princesa, tudo bem? Ah, já é saídinho, né? Acho que é você mesmo que vai me ajudar, amor! É que você precisa! Ai, acho que disjuntor... Não sei porque... Caiu a luz! Você me dá uma força? Dô, claro! Daqui a pouco eu tô escurecendo e não quero ficar sem energia! Precisa rápida! Sai daqui? Vamos rindo! Ai, você salvou! Tá aqui o disjuntor, quadro... Mas isso daqui é fácil de fazer... Você manja disso? Essa ferramentinha... Eu só não sei qual que deve usar aqui, ó! Cadê o disjuntor pra mim? Disjuntor... Ai, onde está o disjuntor? Tá aqui, ó! Por que você pegou isso? Aqui, ó! Estava tentando mexer, né? Arrumou um bestão aí? Quer ver? Obrigado, amiga! Tá ouvindo, né? Tá ouvindo? Ô, mãe, você é moleque... O que foi? Que boca suja! Você fica aí se atirando pros outros na rua? Que isso, mano? Que atirando, menino? Não, mano! Só a mina aí fica aí se atirando pros outros na rua aí, tio! Gatinho, esquece de fechar o portão, então, tá? Valeu! Fala, João Kleber! Bele! Pessoal, tudo preocupado aí com a gasolina? Eu já tinha solução, ó! Faz tempo! Roda aí que você vai ver! Opa! Beleza? 479, o Biratã? Sim! Tudo bem? Tudo bem? Você que chamou aí no aplicativo? Pra onde você vai? Pra África? Eu tô indo pra Cotia! Cotia, beleza? Senta aí que o bagulho é... Tá louco, meu! Chamei carro, não bicicleta! Mas não tem gasolina ou bagulho, irmão! E se viesse uma outra bike aí? Você não ia pegar do mesmo jeito? Não, não! Você tá louco! Vai, mas senta aí no bagulho logo! Você tá louco? Eu vou pedir outro agora, cara! Eu não pedi bicicleta! Você vai me levar da Cotia na garupa! Você tá louco? O bagulho tá rodando! O bagulho tá rodando! Você não vai pagar o bagulho? Você tá louco? Só Deus é que sabe que hora que eu vou desligar isso aí! Não vem bolada! Calma, cancela o bagulho aí! Ui, ganhei na faixa! Vamos rir! Vamos rir! Vamos rir no show desse domingo! Sim, Larissa? Quem é você? Antônio? Senta aí! Quer que eu leve a bolsa? Não, você tá de brincadeira comigo! Não é possível! Eu tô atrasado! Eu preciso ir! O que é isso? Eu não quero atrasar seu lado! Eu tô sem gasolina! Não vou ficar em casa improvisei! Quero te levar! O que é isso? Você tá ficando louco! Mas vamos na manha! Não, a gente tem que cancelar! Você cancela, por gentileza? Não, já tá rodando! Eu também não vou sair no preju! Cancela, por gentileza? Não, cancelar não tem como! Você tem que cancelar! Moço, cancela! Eu vou cancelar! Calma! Eu não sei nem onde que cancela! Oi, João! Tudo bom? Ei, Priscila! Você só pronta, meu! Pra bom entendedor, meia palavra basta, né? Olha o que ela vai fazer! Olha o que ela vai fazer! Bem gatinha e neta no João Cléber Show desse domingo! Vamos rir! Vamos rir! Oi? Por favor! Ai, que lindo! Pera só um pouquinho, moço! Pera só um pouquinho! Ai! Você nem imagina o quanto você tá me ajudando, viu? Ai! Cadê as moitinhas? Eu acho que não tem mais nada! Por quê? Você tá louca! Você tá vendo que tá vazio o meu copo? Minha barriga tá vazia! Você fica pedindo dinheiro pros outros, fica mostrando a boca, fica mostrando a boca! Olha! Desrespeita, hein? Você me respeita, hein? Você tem que ter respeito! Você me respeita! Você é louca? Vai me ajudar? Não vou te ajudar, mãe! Não, sai daqui! Gente! Pegadinha e neta no João Cléber Show! Me ajuda, por favor, minha? Uma ajudinha! Tô com muita fome! Ah, moedinha? Ah, peraí, peraí! É pra comer, peraí! Deixa eu pegar! Ai, peraí! Nossa! Eu tô com muita fome! Põe aqui pra mim na escola! Olha! Que que é isso, moço! É pra mim colocar minhas moedas! Não! Que isso? Olha! Põe as moedinhas aqui pra mim! Não precisa de dinheiro, não! Ó! Você para, hein? É louca! Bem bolada! Bem bolada essa pegadinha! Bem bolada! Deixa eu pegar isso aqui pra mim, então, na minha mão, moço! Dá licença! Fala, João Cléber! Belém! Aqui hoje é o seguinte, hein? Produto de qualidade e testo na hora! Roda aí que você vai ver o chicote estralar! Ah, moleque! Isso aí, firma! Beleza, mano? Vamos dar uma olhada aí, pode ficar à vontade! Esse daí é o... É o top? Não! O top é esse aqui, ó! Isso aí é tudo de promoção, mesmo! É o top isso daí? É! Esses aqui são os da prova de água, mesmo! Escolha aí o bagulho! O da prova d'água! Isso daqui é mais pá, mano! Isso daqui! Show a cara, né? Show, mano! Mas como é que você vai saber o bagulho? Tem que saber, mano! Olha mesmo aí ver o que a gente já faz o teste, beleza? Olha lá! Agora! Olha agora! Aí! 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 Pera aí! Calma! Deixa eu te explicar! Calma, vida! Você é louco, truta! E aí? Calma! Calma! Deixa eu te falar, mano! Posso falar? Posso falar com você, mano? Sai fora! Sai fora! Sai fora! Pode olhar aí, ó! Qual é a prova d'água? A prova d'água são todos esses aqui! Aê! Vamos rir no John Kleber Show! Que é esse? Esse daqui também tá bonitão, ó! É esse aqui! Beleza! A gente vai fazer o teste aí! É a prova d'água ou não é? É a prova d'água ou não é? Ei, João! Tudo bom? Sabe aquele momento que você precisa falar, desabafar aquilo que tá aqui dentro? Roda aí! Vai dar confusão, hein? Oi, gente! Boa tarde! Tudo bem? Não sei nem como que eu começo a falar, sabe? Posso desabafar com vocês assim, mas de peito aberto? De peito aberto? Vou desabafar de peito aberto então, olha! Olha aqui! Presta atenção! Deixa eu desabafar! Deixa eu desabafar com vocês! Você tá louco com isso! Olha aqui! Dá uma olhadinha! Não! Não sou um safada não! Que que é isso! Eu só quero desabafar! Que que é isso! Oi, casal! Dá licença! Deixa eu falar com vocês só um pouquinho! Aconteceu uma situação comigo agora e eu precisava muito desabafar, sabe? E olha só, eu vou desabafar de peito aberto! Peito aberto! Peito aberto! Que eu preciso falar com vocês! O que que você tá fazendo com a piscate? Calma! Que isso! Calma! Você tá nervosa demais! Que isso! Não, olha! Você me respeita, tá? Biscatinada! Biscatinada, tá? Eu duvido que você tenha coragem de desabafar assim, ó! De peito aberto, tá? Eu duvido que você tenha essa coragem! Não é pra qualquer uma não, tá? A piranha é você! Eu, hein! Invejosa! Recalcada! Aí, ó! Ele vai te deixar, tá? Você vai ficar pior! E aí, João Klebre? Beleza, meu irmão? João, eu tô com um novo comércio agora! E sempre que eu tô à frente dá confusão! Não sei porquê, João! Só que eu sou o patrão! E o patrão sempre tem razão, né, João? Roda aí, João! Opa! Tudo bem! Bom dia! Você poderia beber uma pancada de feijoada pra mim? A senhora quer a média, a grande ou a pequena? A média, por favor! A média? É 20 reais! É pra viagem, tá? Pra viagem? Beleza! Gosto de feijoada? Ah, demais! Quem que não gosta, né? Quem que não gosta, né? Pegar, tá? É pra viagem, né? Isso! Só um minutinho só, tá bom? Não, você tem brincadeira comigo, né? Eu quero feijoada! Eu não quero isso aqui, não! Não, mas não é com feijoada! É só isso aqui! Eu não sei conseguir... Eu quero a feijoada! Pega a feijoada agora! Mas não tem feijoada aqui, mulher! A cozinheira foi almoçar na casa dela aqui! Eu quero, se vira! Eu não tenho feijoada não, mulher! Ô, meu Deus! Que sensacional bem bolada, pegadinha! Tudo bem? Beleza? Tranquilo! Quem que eu posso ajudá-los aí? A gente fala feijoada! Feijoada? Duas médias! Pode ser assim mesmo! Duas médias? Tá bom! Pra já, né? Tá um minutinho só! Já vem, já! Claro! Claro que sim! Prontinho! Com licença! Primeiro pra madame aqui, né? E agora pro cavaleiro! Prontinho! Pagunça essa aqui, mulher! Como é que é? Pagunça essa aqui, mulher! Como é que é? O que que você pediu? Promoção! Que você passou aí pra nós! Promoção! Cumbuca de feijoada! Essa daí! Só que essa aqui tá vazia! Pediu cumbuca de feijoada! É só cumbuca! Não tem feijoada coisa nenhuma aqui! Tem feijoada! Agora! Então isso aqui é propaganda nossa, tá? Entendeu? Ah, dá licença! Me deixa sossegado! É que eu tenho que trabalhar! Dá licença! Vai! É, vai embora! Vai embora! Vai ser jovem é você! Põe o joelho! Põe o pé! Põe a orelha! Põe o cotovelo! Põe tudo aí! Oi, João! Tudo bom? João, hoje é noite de lua cheia! E isso me preocupa muito, hein? Roda aí! Ai, moça! Pelo amor de Deus! Me ajuda, por favor! Meu marido tá passando muito mal aqui, ó! Não sei! Lua cheia, ele passa mal desse jeito toda vez aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, meninas! Ué, tava aqui agora mesmo! Mãe! Ai, gente, alguém, por favor, pra me ajudar, moça! Casal, casal, por favor, me ajuda! Meu marido tá passando muito mal! Ai, eu sei o que acontece noite de lua cheia! Ele fica assim, esquisito! Vem aqui me ajudar, por favor! Ai, moça, ele tava aqui agora mesmo, moça! Não! 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 Oi, Joel, tudo bem? A vida não tá nada fácil, né? Mas hoje eu vou dar um jeito e vou levar uma amiga junto! Roda aí que vocês vão ver! Essa também é maluquinha! Maluquinha, maluquinha! Cês honrem muito nessa pegadinha! É inédita no Jogo Clever Show desse domingo! Ai, amiga, vamos dançar que hoje o bicho vai pegar! Que boa! Cês! Cê não tem o que fazer, não? Oi, meu amor! Não tem o que fazer, não? Não, meu anjo, você podia ajudar a gente? Porque a gente tá precisando de um dinheirinho! Não, não podia ajudar não! Vai vender uma água! Fiz qualquer coisa! Imagina! Ai, ai, ai! Calma, calma, calma! Calma, moça! Vem aqui, vem! Vamos passar por cima! Dá um dinheirinho aqui! Eu vou passar por cima dela! Eu vou passar por cima dela! Ah, não! Ele... Vamos rir no João Clóber Show! Meu Deus! Vamos rir no João Clóber Show! Meu Deus! Vamos rir no João Clóber Show! Sai daí, eu! Para de olhar, eu! Para, meu! Deixa eu o quê, meu? Para! Oi! Você pode ajudar, gente? Que isso? Que isso? Calma, mano! Muito nervosinha! Que empolada, meu! Vamos rir! Ai, a barraqueira! Sai! Não, 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 não! E aí, João Clóber, beleza, meu irmão? João, se tem uma coisa que eu entendo é de paladar! Meu paladar é ótimo, é intenso! Quer ver? Roda aí! Opa, tudo bem? Becadinha inédita no João Clóber Show! Vamos rir! Vamos rir! A novidade agora é essa daqui, paleta mexicana! É uma delícia, quer experimentar? Quero! Tá bom? Cinco reais, tá bom? Tem de chocolate o sabor, tá uma maravilha! Tá intenso, tá bom? Tá! Eu já pego para você, tá bom? Prontinho aqui, aí! A primeira dentada que é gostosa, que é para sentir o sabor! Pode experimentar! Capricha aí! Vamos lá, vai! Pode ir, pode ir, vai! Aí! Meu, o que foi isso? O que foi? Tá com pimenta! Não, não, o sabor que é intenso! É mexicano! Faz uma cara mais bonita! Quero meus dinheiros de volta! Não, não tem dinheiro! Não tem dinheiro! Nossa! Pelo amor de Deus! Como que você sente esse negócio aqui? Nossa! Quer levar para viagem? Leva para viagem! Não, não quero mais! Não quero! Pode ficar com ele! Hoje nós temos aqui, ó, paleta mexicana! Você já experimentou? Então você tem que experimentar! Eu já experimentei, eu vou usar esse! Uma maravilha! Você sabe que é um sabor intenso, né? Que no México é tudo intenso ali, né? Tem! É cinco reais esse daí, tá? Nesse domingo você vai rir muito no show Clávia Show! Vai! Vamos rir! Vamos rir! Prontinho, aqui! Ótimo! Tá? Falou? Isso! Eu abri para você para facilitar! Nossa, o que foi? Moço, isso aqui dá com pimenta! Não, não é não! Eu quero meu dinheiro de volta, moço! Mexicano é comida com pimenta, velho! O que você queria, menina? Eu quero meu dinheiro de volta! Eu não vou dar dinheiro! Eu quero meu dinheiro de volta! Mas eu não vou, mas eu não vou! Mas eu vou dar dinheiro de volta! Oi, João, tudo bom? Fala, Dona Priscila! João, eu sou uma pessoa super honesta! Esqueceu qualquer coisinha comigo, vou fazer questão de devolver! Pessoalmente, hein? Roda aí! Oi, Tupetinho! Vamos rir, vamos rir! Ah, é você mesmo, tudo bem? Ah, eu vim aqui porque eu sabia que você ia vir aqui sempre nessa praça, que você falou pra mim que sempre vem aqui, né? Sabe o que que é? Dá licença, deixa eu falar! Não, é do meu marido! Deixa eu falar, você esqueceu no bordel! Vamos ver esse relógio aqui, ó! Aqui, ó, Tupetinho! Que boidão você estava? Que boidão? Deixa eu ver se é esse! Percadinha! Não, é do meu marido! Que criatura! Quem é seu? Eu estava com ela, agora você está com ela! Aqui, Tupetinho, um reloginho! Você falou que era seu xodó! Toma um relógio! Olha só! Sabia que eu ia te encontrar aqui, Azuzinho! Tudo bem? Conheço! Como que você não me conhece, Azuzinho? Você toma toda aquela vez que você vai lá no bordel, lá você toma o Azuzinho comigo? Posso saber quem é você? Toma uns três, quatro! Esse relógio aqui esqueceu no bordel! Eu vim devolver para ele! Meu marido, meu marido não é disso! Olha aqui o seu relógio, Azuzinho! Olha o seu relógio! Não quero saber de nada, não! Que isso, gente! Toma aqui, Azuzinho! Vem cá, relógio! Deixa eu colocar no seu pulso, deixa! Vem cá! Oi, João! Tudo bem? Olha, João, comigo não tem tempo ruim, não, hein? Precisa levantar um dinheiro, eu dou um jeito! Será que eu achar alguém para me ajudar? Roda aí que você vai ver! Oi, moço! Oi! Tudo bem? Tudo! Posso fazer uma proposta? Pode! Estou com um trabalho novo aqui? É! Eu precisava vender o que eu tenho de mais precioso! Ah, é? Aham! Mas... Que trabalho é esse? Ai, que coisa rápida! Topa! Cinquentinha! Estou vendo o que eu tenho mais de precioso! Só olha! Cinquentinha pra vocês! Olha, tem trocazinha! Boa dia! Na mão! Pera aí que eu vou pegar! Aqui, ó! Ai! Gasolina aditivada que eu sou frentista, quero vender isso logo! Precioso, meu filho! Ai! Não, não! Ai, resolve aí! Não! Descata não! Pega não! Sai fora! Não! 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 Oi, moço! Oi! Tudo bem? Tudo bom! Posso fazer uma proposta? Pode falar! Ah! Eu estou com um trabalho novo e queria saber se você aceita me dar uma ajudinha! Que trabalho que é? Ai, calma! Não precisa falar assim tão arisquinho, não! Não! Ai, eu posso te oferecer o que eu tenho mais de precioso! O que você acha? Pode ser! Um casado, mas não nega, né? Cinquenta, você topa! Mas tem que pagar adiantado? Sim, rapidinho! Vou ali só pegar minha bolsa! Tá bom! Bom, eu já venho! Fecha, amor! Meu amor, tá aqui, ó! O que é isso? Ai, você me salvou! Gasolina adestivada! Devola no dinheiro! Não, não! Devola no dinheiro! Sai, ó! Devola no dinheiro! Devola no dinheiro! E aí, João, beleza? Olha! Especialidade feminina é comigo mesmo! Falou com a pessoa certa! Eu deixo as meninas, ó, aqui! Quer ver? Roda aí! Olá! Boa tarde! Tudo bem? Você tem essa promoção da sobrancelha de reina? Nossa! É a promoção que eu tô fazendo! Nossa, tá bombando! Vamos fazer? É rápido! É rápido! Vamos lá! Vamos só medir aqui o final, tá? Tá bom! Quero uma coisa bem natural! Mais ou menos igual a sua mesmo, né? Isso, por favor! Tá, tá! Pode falar à vontade, tá? Não tem problema, não! Não tem problema! Não tem problema! Pode estar falando! A sobrancelha não é grossa, ela é fina! Não, eu sei que ela é fina, mas aí eu que resolvo aqui o jeito dela, entendeu? Que é assim, eu vou falar! Eu fiz, assim, uma coisa bem romântica! Uma reina olhando pra outra, bem romântica! Que que é isso? Que que é isso? Ficou bonito, né? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que que é essa? Que que é isso? Eu vou falar à vontade, tá também! Eu vou falar à vontade! 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 Como você vai aqui em frente e eu vi essa promoção? Da sobreferência? Isso! Eu tô fazendo, menina, tá legal! Você tá disponível agora? Tô, eu consigo! Você nunca fez? Tá fazendo? Não, nunca fiz, mas eu tenho... Nossa, eu tava na ideia de fazer algum tempo atrás. Vamos fazer logo! Pode fechar os ali? Tá bom! Pra não atrapalhar meu procedimento aqui, tá? Uhum! Vamos começar aqui! Mas qualquer coisa dá pra corrigir, né? Não, não vai corrigir nada! Mas você vai querer fazer toda hora. Vai durar quanto tempo isso? Ah, dura 4, 5 meses. Pode abrir, mamãe. Pode abrir aqui. Uhum! Uhum! Você é retardada? O quê? Nossa, o que é isso? Ah, tá te atrapalhar. Tira a pontinha, tá? Tira isso agora! Mas eu não... Eu já fiz! Agora! Tira! Agora! Mas eu vou cobrar! Eu vou cobrar 15 dias! Fica aqui que 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 eu vou cobrar 15 dias! Fala, João Kleber! Ei! Ei, Dani! Quase apanhou do mês passado! Uns usam porque precisam. É isso aí! Outros usam essa braqueta mais pra estilo! Olha o que esse louco vai aprontar! Só que o estilo aqui vai dar o que falar! Olha aí que você vai ver! Vamos rir! Vamos rir! Chegou um cliente, eu não posso falar não! Acho que vai dar B1, senhor! Valeu! Oi! Faliu! A gente se fala! Tudo bem? Boa tarde! Eu não queria contar com você mais cedo, um dos caminhos... Você é a? A Tayla! A Tayla! Beleza! O senhor é do óculos completo lá que ganha a promoção! Tayla! Vamos ver como é que ficou! Pra depois, né? Gostei! Gostou mesmo? Bom, vou pegar a sua armação, tá? De acordo! Chegou! O que é isso? Tá comprando um óculos completo e ganhando uma... Armação? Isso aqui é uma armação de quê? De pipa! Não, é de óculos! Que óculos, querida? Ninguém aqui falou que era de óculos! Ah, pode levar! Leva pra tua família! F***! O que é isso? É idiota? Eu sou idiota! Não, eu que sou! Ah, o Felipe, o seu tem uma diferença, não é isso? Ai, ai, sensação! Vai acertar já? Bem bolada, bem bolada! Show! O seu vai apavorar, hein, mano! Deixa eu ver, olha pra mim aqui! É, tá simpaticando, ó! O seu, então, foi o óculos completo e ganha a armação, é isso? Isso! Firmeza! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oi, João, tudo bem? Fala, Doninha! Com carisma e simpatia, a gente consegue tudo o que quer! Tu não acha? Roda aí! Eu sei! Olha o que essa doida vai fazer! Olá! Tudo bem? Édita! Vamos rir! Vamos rir! Vamos rir! Eu sou um presentejo dessa marca de chuveiro, e ela é uma ducha totalmente exclusiva, uma novidade no mercado. Eu gostaria de saber se vocês querem conhecer um pouquinho mais sobre ela. Eu gostaria! Ela é uma ducha ecológica, é assim, você se sente como se estivesse na natureza, entendeu? Posso fazer a demonstração? Pode, com certeza! Vocês vão gostar? Na verdade, eu acho que vocês vão amar! Eu vou te mostrar a mocinha aqui! Entendi! Eu vou te mostrar pra vocês! Você não tem vergonha na sua cara? Yara, você é louca, meu! Calma, calma! Você é louca, Yara! Olha mais! Calma que... Ai! Gente! Vamos rir no João Cláudio Show desse domingo! Você vai ver o que tu vai ver! Olha o que vai acontecer! Olha agora! Olha agora! Olha agora! Olha agora, olha agora! Olá! Vamos ao passo a passo. E aí, João, meu filho, tudo bem com você? Comigo não tá não, João. Hoje tem que resolver um problema aqui. E pode que eu resolva. Com minha família, ninguém brinca não. Roda aí que você vai ver. Eu tô acreditando que é você. Seu estrupício, você largou a filha dormindo lá. A minha filha tava lá chorando porque você falou que ia voltar. Hoje não voltou, por quê? Olha, filha, falou que ia casar. Enganado o quê, filho? Ele prometeu casamento. Deu até aliança, vai casar com a minha filha. Vai casar nada. Esse cabelo de safadão aí não tem nada a ver, não. Eu dei um cabelo, meu. Calma, calma. Vai com a filha dela. Eu que não quero esses estrupícios como gêna. Ei, moço, o que você tá fazendo? Larga da mão dela, menina. Como você faz isso com a minha filha, hein? Nem conheço a senhora, tá maluco. O que você tá fazendo com essa daí, minha filha? Ele largou minha filha lá falando que ia casar com ela ontem? Você viu ali? Não, mas você tá nela. Oi? Quem é ela? Quem é ela? Quem é ela? O quê? Que dois anos, minha filha? Minha filha tá mais de quatro lá. Falou que ia casar com ela. Fado, seu sapato. Volta aqui, vai. E aí, João, tudo bom? Seguinte, eu tô lendo um livro ao ar livre e nada vai me atrapalhar. Será? Roda aí pra gente ver. Nesse domingo, você vai rir muito no Jean Cléber Show. Vamos rir, vamos rir. Caramba, tá ficando pelada. Você tá ficando pelada na frente dele. Não, mulher. Para de olhar. Não, mulher. Para de olhar. Não, ela jura que me picou. Não tem nenhuma formiga, não sei não. Não, não. Tá ficando pelada, foi molada. Você tá na jura que me picou aqui, ó. Oi, moça, é que foi? Nossa, que louca! Sai daqui, sua louca! Deixa eu ver a formiga aqui pra mim. Não, toma essa ****, seu amor, que você não olha. Sai daqui, meu. Você tá louca? Você tá na jura aqui? Não, não, não. Você não olha, você não olha. Você não olha, não, com louca. Toma! Toma, João. Toma, você tá na jura, caramba. Fala, João Cléber. Belém? Hoje eu e a Yara estamos aqui pra quê? Não sei, patrão. Você tá todo enrolado hoje, hein? Se eu tô enrolado, roda aí pra ver. Opa, demorou, mas chegou. Você tá bem? Tudo bem? Servi a patroa. Né, patroa? Tá com sede, né? Já sirvo aqui o patrão. Opa. Aí, peraí que eu já chamo a menina. Vai lá. Yara! A menina é o sistema da casa, a menina já limpa rapidinho pra vocês. Tá bom? Pode tomar, vê se tá bom. Oi, querida. Aí, eu tô sem pano. Por favor. Mas eu só tenho esse pano. Ai, ai, ai. Que delícia, né? Moça, tô limpando, tô limpando, tô limpando, tô limpando. Relaxa. Moça, você tá gostando. Eu tô limpando. Você vai pagar o suco agora também. Quê? Eu não vou pagar nada. Vocês vai pagar, mas deve trocar a conta. Não, moça, não. Ah, não quer saber? Não gostou, deixa aí. Deixa eu discutir, deixa eu discutir. Ai, 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 ai. Homem, né? Você já conhece, né? Ai. Desculpa, atrado hoje. Viara! Desculpa, viu, João? Você vai rir muito no jogo de abençoado. Ah, de novo, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Calma. Você... Ah, então a gente vai ter que te dar uma improvisadinha. Que isso? Você tá louca? Calma, louca, moça. Ai, meu Deus, tá louca. Pera, querida. É o sistema da casa. Patrão, patrão, patrão. Patrão. Calma, é o sistema da casa. Calma, louca. Calma. Ai, que louca. João, estilo a gente tem ou tem, né? As inimigas de plantão falam outra coisa. Mas isso não me atinge. Beijinho no ombro, ó, pra ela. Ei, meu, meu, quem é essa maluca? Vai aprontar. Vamos lavar? Vamos rir, vamos rir no João Cléber. Vamos fazer um... Nossa, você lavou esse cabelo em casa e ainda amarrou, menina. Você vai ficar sem cabelo, vai ficar careca. Senta aí, meu amor. Vamos pôr a toalhinha, vamos lavar isso aí. Você vai sair daqui uma princesa. Você já é, né? Eu vou te dar um shampoo que tá na onda agora. É cascas naturais. Seu cabelo vai ficar... Vai dar brilho, vai ficar ótimo. Vai dar muito brilho na sua vida, meu amor. Então vamos lá, então. Peraí. Aí, pronto. O aroma aqui é delicioso. Ainda mais quando tá choco, viu? Que isso? Quando tá choco, menina, nossa, tá uma podridão. Que isso? Você tá doida? Isso daí é uma podridão que não é f... É, eu tô ouvindo, olha essa... Tá muito fedida, cara. Você é doida? Eu sei o amor seu, ó. Eu tenho compromisso. Como que eu vou assim? Você tá reclamando do... Deixa eu tirar daqui, vem cá. Vira, você vai me agradecer, porque os bulbos capilar já tá crescendo, ó. Aí, ó. Olha, ó. Tô doida. Volta aqui, ó. Nossa, você vai ver. Você nunca vai beijar tanto na vida como você vai beijar agora, viu? Depois desse cabelo aqui, esse shampoo que eu vou passar em você, eu trouxe lá do Tibel. É casca tudo natural das montanhas. Vamos lá, o John Cleber Show! A própria Anitta aqui do Brasil, por que ela tem aquela... Que é poderosa daquele jeito, aquelas madeixas? Porque é eu que dei um jeitinho no cabelo dela. E vou te deixar poderosa também nessa técnica aqui. Vai ser agora, ó. Que é isso, Volquilha? Coitada mulher, meu! Tá gostando, viu? Que shampoo é esse de ovo? Olha só quanta casca, olha. Hã? Não é shampoo, não, bem. É ovo? Faz o quê? Hã? Hã? Se eu... Eu vou no aniversário, você tá paquando ovo? Minha filha... Eu vou no aniversário. Tô filha, vai embora. Dá minha toalha aqui que você vai me arrasar. Vai, vai, vai. Vai embora, filha. Vai, vai, vai. Me esquece, me esquece. Vai, 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 vai. Fala, João. Tudo bem? João, não importa a estação do ano. O importante é estar sempre da cor do pecado, não é mesmo? Roda aí. Oi, boa tarde. Tudo bem? Será que vocês podem me dar uma ajuda? Pode falar. Segura aqui pra mim, moça. Vou aproveitar esse dia lindo pra retocar minha marquinha. Será que você pode me ajudar aqui? Meu biquíni tá meio que soltando. O que é isso? Me ajuda aqui, moça. Só ajuda a colar aqui, ó. Não, mas eu não quero que você colhe. Eu quero que ele colhe. Tá louca! Deixou ele colar. Você tá ficando doente. Você tá ficando doente. O quê? Eu fui a porra do pecado. Galinha, galinha. Galinha, galinha. Qualquer cor que acabou em galinha. Você fica recalcada aí. Tá aqui. Vou pegar e 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 vou pegar. Bora! Vamos embora. Recalcada. Agora, olha agora, olha agora. Boa tarde. Tudo bem? Será que vocês podem me dar uma ajuda? Segura aqui pra mim, por favor, moça. Vou aproveitar esse dia lindo pra retocar minha marquinha. Tô precisando de uma ajuda no meu biquíni. Tá meio que soltando. Será que você pode me ajudar? Não. Claro que não. Você tá louca? Me ajuda aqui, moça. Tá soltando meu biquíni aqui, moça. Você quer ajudar o quê, Fretino? Eu quero ficar bronzeada e retocar minha marquinha. Não. Você quer ficar em outro lugar. Não aqui. Me ajuda aqui, por favor. Olha aqui, ó. Tá soltando. E aí, João Kleber? Beleza, meu irmão? João, olha, meu querido. A gente, pra ganhar dinheiro, faz qualquer coisa. É ou não é? E hoje você vai ver o quê que eu vou aprontar, tá? Vai ser bravo. Segura aí, segura. Essa pegadinha tá sensacional. Vamo rindo, vamo rindo, João. Tem espetinho aí, tem? Eu quero um espetinho de linguiça. Você já chegou a uma linguiça? Vou dar uma linguiça bem assadinha, bem passadinha. Mas tá cru, né? Claro que tá. Certo é Deus, rapaz. Rapaz, você acha que eu vou gastar dinheiro com carvão, com fogo, com tudo. É cru mesmo que eu tô vendendo, rapaz. É, dá licença, rapaz. Pelo amor de Deus. Ô, ô, ô. Você não queria linguiça, meu? Tá aí, meu? Olha o espetinho, tá acabando, hein? É só dois, é só dois. Olha o espetinho. Opa. Opa, não deu um espeto? Quer um espetinho aí? Claro. Aí, opa. Dezão aqui. Esfriou, né, rapaz? Uma linguiça e uma carne. Tem um assadinho, né? Opa, tá da hora aqui, ó. Passa a boca. Eu quero um espeto de carne e linguiça, mas eu quero assado. Contenta aí, espeto, carne e linguiça. Mas essa f*** aqui tá crua, rapaz. Só a boca, só a boca. É um espeto de carne e de linguiça, você tá cru. E o que que é isso aqui? Isso aqui é batata? Isso aqui é mandioca? O que que é linguiça? Por isso eu quero assado. Não, assado eu não tenho aqui, não. Só tem isso aqui. Mas você tá mentirando, rapaz. Calma, calma. Me respeita, hein? Me respeita, hein, rapaz. Oi, João. Tudo bom? Gente, Priscila, você de novo. Tinha um cheirinho meio estranho aqui, ó. Será que sou eu? Gente, essa pegadinha, vocês vão rir muito. Pegadinha neta no João Cleber Show. Vamo rir, vamo rir. Que isso? Você tá louca? Você tá... Você tá tirando a roupa? Não. Você tá achando que você tá onde, moça? Coloca essa blusa, Mi. Se toca. Você tá olhando? Agora, agora, agora. Agora que você é louca. Meu, você que é louca. Se toca. Nossa. Você tá querendo ficar aqui ainda? Olha lá. Agora, olha agora, olha agora. Não pode mexer. Você tá olhando? Você tá olhando? Para com isso. Você é louca? Você é louca? Olha, me dá a minha blusa. O que é isso aqui? Que isso? Eu tô vencido. Você é louca. Sai daqui. Meu Deus. Que louca. Que louca. Que louca. Que louca. E aí, João Cleber? Beleza, meu amigo? João, eu queria falar uma coisa pra você, mas eu tô... Tô meio com vergonha, João. É, é uma coisa íntima minha. Ah, não vou falar não, João. Eu não vou falar não, eu tô com vergonha. Vamos rir, vamos rir no João Cleber Show desse domingo. Opa, beleza, meu amigo? Como é que vai ser? Tá bom? Eu queria dar uma calibradinha aí, pode ser? Você tem? Pode ser. Faz favor aí, tá? O que você tá fazendo aí, meu? Hã? Não, é pra encher isso aqui pra mim. Dá uma olhada aqui, ó. É pra encher pra mim isso aqui, ó. Faz favor aqui. Hã? Vem cá, vem cá. Eu quero que você encha pra mim aí. Não é pra encher isso aí, não? Segura um pouquinho pra mim aí que eu vou... Não faz isso não, rapaz. Faz isso com ela não, meu. Que isso aí? Não quer não? Tá bom, obrigado então, tá? Obrigado. Ô meu amigo, boa tarde. Beleza? Dá pra dar uma calibrada pra mim, por favor? Pode ser? Meu amigo, dá uma calibrada pra mim aí, por favor, aí, ó. Hã? Ah, não sei, meu. Tem um biquinho aqui. Será que é nesse aqui ou não? Onde é que... O senhor quer calibrar aí? Onde o senhor quer... Aonde? Hã? Aqui? Deixa eu ver aí. Hã? Não! Não é isso aí não, meu. O que você vai fazer? Faz isso não. Não vai fazer isso com ela não, meu. Obrigado aí, senhor. Obrigado. E aí, João, beleza? Todo mundo gosta de promoção, né? Eu boto promoção e arrumo confusão. Roda aí que você vai entender. Roda aí. Oi, tudo bem? Bem? Bem, e você? Bem também. A única coisa que eu tenho que falar é que eu tenho uma noticiatriz. Tudo que tá aqui já não é mais meu. Só as peças do manequim mesmo que eu tô vendendo. Ah, eu olhei lá de fora e vi que tá uma promoção de 20 reais as peças do manequim. Olha. Pera aí, cara. Tô pensando que é manequim de loja, não é essas meninas. Não, é manequim de passarinha. Não, é manequim de passarinha. Ah, é sensacional. Bem bolada mesmo. Mas qual que você quer? Que **** é essa, menina? Você pode vir aqui pra ficar vendo essa ****? Que **** é essa, menina? Ela tira pra você na hora. Calma, calma. Calma, amor. Deixa eu falar. Ela tá vendendo. Vira, meu amor. Vira. Tem que virar. Mostra o manequim, gente. Volta aqui, meu amor. Tem você mesmo. É chocolate. Chocolate, volta aqui. Olá, tudo bem? Como vai, querida? Olha, querida, deixa eu te falar. Eu tô fechando a loja. Na verdade, eu só tenho as coisas que tá no manequim. As lingerie na promoção, é só no manequim agora que já tá tudo vendido. Ah, são modelos lindos, né? No manequim eu tenho certeza que você vai conseguir enxergar melhor. O maridão pode dar. É marido? Isso. Pode dar, né? Uma sugestão, né? Tá bom. Então pode... Meninas, pode trazer os manequins, por favor? Iara, a Pri. Tudo de passar. Vamos dar umas voltinhas? Olha lá. Olha que ilogênio. Sensacional. Se você gostar de alguma, ela tira na hora pra você, tá? Eu tô fazendo a apresentação errada. Essa é a Pri, a Iara. Você me falou que é o manequim. Eu imaginei que não. Manequim. Vem cá, Pri. Você quer essa daqui? Eu faço um descontinho. Você gostou, maridão? Gostou? Eu acho que a p**** tá rola. É? Vem cá, vem cá. Que estresse. Volta aqui, maridão. E aí, João Cleber, beleza? Fala, maridinho. O povo reclama quando não tem promoção. Quando eu faço a promoção, eles também reclamam e não tem mais nada. Pronta. Pegadinha inédita no João Cleber Show desse domingo. O que vai? Tem espirra de carne. Tem. A promoção hoje é o seguinte, espirra de carne aberta apenas 3 reais. 3 reais? Só hoje, só hoje. 5. Qual que é 5 de carne? 5 aberta, né? 5 aberta. Vamos lá. 5 espirra de carne viajando aí, hein? Rapidinho. No capricho pra duas moças bonitas aqui, hein? Tá? Já vai, tá? Vou pegar as elas. Prontinho, querido, aqui ó. 5, né? 5 de carne, beleza? É espirra aberta mesmo. É aberta. Dá promoção ali em cima. Ô, Francisco, era aberta aqui, rapaz. Você sempre dando mancado, hein? Esquenta, eu dou um jeito aqui. Espera aí. É aberta, né? O que tá fazendo, moço? Abrindo lá. Calma, moço. A gente quer um espirra aberta. Ô, você é surdo e não entende. É aberta, moço. Tá aberta aqui, pronto. Vamos fora. Que nojento. Volta aqui. Você aceita uma sugestão minha? Hoje nós estamos na promoção, espirra aberta, 3 reais só a cada uma. 3 reais? É. 8 pra mim. 8? É. Você quer o que? Mista assim? Pode ser. Faz 8 espirras aí no capricho aí. Variada, tá? Variada aí. Beleza. Tá aqui. Tá? Prontinho aqui então as suas espirras, beleza? Aqui ó. Meu querido, não era aberta? É aberta, né? É aberta. Não, eu resolvo aqui isso aqui. É pra abrir. Você tá louco, cara? O que que foi? Não é pra você abrir. Não? Lógico que não. Então eu abro com essa aqui com a mão então. Com a mão é melhor. Não passa isso, mano. Você vai mandar, você vai. Eu não peguei isso, cara. Só cliente. E eu sou o dono disso aqui, rapaz. Só cliente. Pronto. Aí, pronto. Vem que eu não prejuizo, seu trouxa. Oi, João. Tudo bom? João, por mais compromisso que nós tenhamos, família é sempre em primeiro lugar, né? E eu preciso de alguém pra me ajudar com isso. Roda aí. Ai, Débora, como eu fiquei feliz em ter conseguido falar contigo. Tu não tem noção. Ó, vou te explicar rapidinho que eu tô com um pouquinho de pressa. O quarto da minha avó é aqui ó, subindo a escada, o primeiro quarto, tá? Eu vou indo porque eu tô com pressa. Pode ficar à vontade, tá amor? Obrigada. Obrigada, tá? Pode ir. Olá, mãe. Eu pensei que eu não ia conseguir ninguém pra ficar com a minha avó hoje. Qual o nome dela? Alzira. Tá? É só tu subir aqui a escada, o quarto dela. É o primeiro. Qualquer coisa é só me ligar. Não esquece. Obrigada, tá amor? Não esquece. Oi, João. Tudo bem? Ai, João. Tô tão sozinha. Será que eu arrumo alguém pra me ajudar? Vamos ver, né? Roda aí. Cegadinha inédita. Ouço. Vamos rir no João Cleber Show desse domingo. Ai, moço, tô muito chateada, muito chateada. Ai, moço, tô mais de uma semana sem a rolinha. Sério? Tô da saudade da rolinha. Nossa, posso te ajudar se quiser. Tá sozinho? Tô, tô sozinho. É tão boa uma rolinha, né? Com certeza. Você me dá uma rolinha? Pode ser a minha se quiser. Ai, que gostoso. Você vai querer a minha? Eu quero a rolinha. Isso aí, irmão. Ai, rolinha. Ai, amor. Você tava sentindo a foto da rolinha? Aí eu tava. É, tá isso a rolinha. Ai, vai aparecer. Rolinha. Tocante. Oi. Oi. Bem? Você pode me ajudar? Depende. Por quê? Ai, tô tão triste. Meu namorado me deixou. Eu fiquei sem a rolinha. Tô sem a rolinha? Sem a rolinha. Esse bigodinho. Ai, lembra tanto da rolinha, sabia? Esse bigodinho. É. Adorava. Eu brincava com ela assim. Não era tão gostoso. Apresenta a rolinha também que eu tenho. Apresenta a rolinha que você tem? Você tem uma rolinha? Tem. Olha que não é todo mundo. Esse aí vai, por favor. A rolinha. Pô, seu rolinha. Esse aqui você tava sentindo falta. Aí acaba, seu. Leva ela embora. É sua, bebê. É sua. Pronto. Olha, sua rolinha. Ai, eu vou guardar ela. Vai. Ai, ai. Tô pegando você também. Tô pegando você também. Tô pegando a fita aqui. Tô pegando a fita aqui. Você queria? Você achou que ia pegar a morena? Tchau, amiguinho. Tchau, amiguinho. Vai. Vai. Vai embora. Você quer a rolinha? Você quer a rolinha? Eu arranho uma poupinha da paz pra você. Vai, otário. Oi, João. Tudo bom? João, vou te contar uma coisa, viu? Meu marido não tá dando mais conta, não. E agora? Roda aí que você vai ver o que eu vou fazer. Oi, moço, moço. Você tá aqui rapidinho? É que meu marido não tá dando conta. Você acredita? Sério. E eu vi você subindo e falei, ah, aquele ali, eu tenho certeza. Deixa eu te perguntar uma coisa assim, bem discreta. Você é bom de cama? Claro. Opa. Vamos lá. Ai, nem acredito que eu arrumei um bom de cama. Ai, vem cá. Ai, ó. Não falei que ele era ruim? Não falei isso? Ai, ó. Não consegue, não é bom de cama. É isso que você falou? Ué, você não falou que era bom de cama? Não, não sei. Vamos pra cama, não. Arruma você aí que eu não vou arrumar você não. Ai, amor, entendeu? O que é isso? Oi, moço. Tudo bem? Posso falar com você rapidinho? Vou desabafar, na verdade. Sabe o que acontece? Você acredita que meu marido não tá dando conta? Sério? Vem aqui mais pertinho, vem. Sabe o que que é, né? Como é que funciona, né? As coisas, né? Tem hora que não, né? Daquele jeito. Eu queria te fazer uma pergunta bem discreta, eu posso? Pode, claro. É? Você é bom de cama? Sim, muito. É? Ah, mas não é só falar, tem que provar. Claro. Prova pra mim que você é bom de cama, vai? Claro, prova. É? Sobe comigo lá no meu quarto? Sim, claro. Rapidinho. Vamos lá? Vai me provar que é bom de cama? Claro. Vamos lá, então. O que é isso? Ai, nem acredito que eu arrumei um homem bom de cama. Ainda não conseguiu, né? Falei que ele tava dando conta? Isso demais, cara. Mas ele falou que é bom de cama. Ah, você arruma um agora? Arruma e entrou. Aí, torra. Não, não era isso que eu tava pensando. Ah, ele tava pensando que era o quê? Não, você falou que era bom de cama. Aí, amor, é isso? E aí, João, beleza? Tô eu aqui nas compras, toda alegre. Mas, às vezes, eu fico meio confusa. Será que vai ter alguém pra me ajudar aí? Roda aí que você vai ver. Roda aí. Ai, você pariu muito, cavalqueira. Tá caindo, vamos rir, vamos rir. Por favor, você pode me ajudar? Tá arrebentando a minha alça aqui? Você abre o porta-mala, por favor, rapidinho. Tá arrebentando a minha sacola. Abre pra mim. Por favor, tá aberto. Já só abre, tá? Que isso? Que isso? Que isso? Fala, João Kleber. Ei, Tony. Empresário bom é aquele que sabe fazer negócio. Quer entender? Aperta o start aí. Ah, moleque. Que ele vai aprontar. Essa pegadinha tá sensacional. Pegadinha inédita no João Kleber Show desse domingo. Ele tá precisando de uma anúncia mesmo, né? Vamos rir, vamos rir. Tem uma promoção boa ali, ó. Uma lavagem aí de 5 conto. Só hoje. Beleza? Você tá com muita pressa? Não, não. Mas eu vou ali na loja e já volto. Ok? Beleza, demorou. Vai na fé, tá? Ai, vamos rir, vamos rir. Que **** essa bebê? Que **** essa bebê? Que **** essa você vai lá? Olha lá, **** agora, olha agora. Eu deixei o carro há meia hora pra você... Mas é a lavagem. Puta ****, você caca o chão lá aqui pra trás da lavagem na tua cara? Ai, ai, ai. Que eu sei? O que é a lavagem? 5 conto lavagem. 5 conto lavagem? 5 conto lavagem? É. Que aguarde... Vai lá, vai lá, vai lá. Obrigado, hein? Nois. Caraca, moleque! Caramba, hein, Diô? Que **** essa aí, mano? Calma. Não, calma o ****. Olha a **** que você fez no meu carro. Calma, vida. Tira a mão pra mim. Falei pra você lavar. Sensacional. Não precisa gritar não, mano. Eu vou deixar limpinho, mano. Lá vai. Ah, que lavar o que? E aí, João Kleber, beleza? João, o dia do casamento é o dia mais lindo para um homem e uma mulher, não é verdade? E a minha loja está numa promoção, mas vai dar confusão. Muita confusão. Aguarde. Olha lá, agora, olha agora, olha agora. Opa! Tudo bem? Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Como é que vai? Tudo bem? Quem que eu posso ajudá-los? Casamento. É casamento? Nosso casamento mesmo. De vocês? Isso. Que maravilha! Que vocês sejam felizes, tá? Já tenho ideia qual que você vai precisar, tá? O que que você acha? Olha que beleza, olha aí, tá? É o seguinte, ó, se você levar o telo, eu vou fazer uma festa surpresa para você. De graça, vai ganhar a festa. Topa? Você também topa? Pode? Pode. Então tudo bem. Venham, venham. Aqui, despedida de solteiro. Capricha, capricha. Vamos lá. O que que foi? Vai, vai, vai. Aproveita. Aproveita, meu. Aproveita, meu. Opa! Boa tarde, gente. Tudo bem? Boa tarde, querido demais. Prazer, tudo bem? Quem que possa ajudá-los? A gente quer escolher um terno que a gente vai casar. Tão novinho, né? Que sejam felizes, tá? Muito obrigada. Tá bom? Deixa eu escolher um legal pra você aqui. Hoje comigo tá sensacional. Eu quero ver todo mundo ouvindo. Eu acho que eu tenho um aqui. Dá uma olhadinha desse daqui. O que que você acha? Olha aqui. O que que você acha? Tá bacana, né? Tá legal? É o seguinte, mas se você levar o terno, eu vou fazer uma festa surpresa pra você. Você topa? Topa. De graça, não vai pagar nada. Pode ser? Pode? Pode mesmo? Vai, aproveita aí. Bem bolada, bem bolada. Isso. Dá os parabéns pra ele. Parabéns pra ele, abraça, parabéns. Beijinho, parabéns. É bem bolada. Vamos rir. Só um beijinho. Nem um beijinho. Sai daqui, ó. Oi, João. Tudo bem? João, mexeu com a minha amiga, mexeu comigo. Amiga, sua louca. Não vai arrumar confusão, hein? Só que não, né? Não, não. Nossa, né, você não tem nem vergonha na sua cara, né? Quem sou eu? Sim. Você tava namorando com a minha amiga, iludiu ela? Eu nem conheço. Quem que é, solta aí? Essa aqui é minha namorada. Quem que é isso? O que você falou pra minha amiga? Chorando, ela tá chorando. É, então liguei sempre. É esse cara e não... Falei que ia pegar ele, não falei que ia pegar? Amiga, não é ele. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, amiga. Quem é que é seu namorado? Nossa. Não é, mas podia ser. Ô, ô, desculpa aí. Mas é gatinho, hein, amiga? Que palhaçada é essa aqui, alemão? Quem que é você? Quem sou eu? Eu não vou saber quem é. Pergunta pra ele quem que é Priscila. Que Priscila? Que Priscila iludiu a minha amiga? Tá namorando a minha amiga. Você tem vergonha na sua cara? Claro. Eu liguei pra ela. Tá vindo aí. Você é louca, mano? Amiga, sua loja. Quem é que você quer saber quem é vocês? Quem sou eu? Da onde? Não é esse daqui? Você é louca. Você é louca. Tá sem ter o sapato na cabeça do rapaz. Não é esse não, amiga? Não é esse não, amiga. Não podia ser. Ô, alemão, volta aqui, alemão. Volta aqui. Volta aqui, meu. Oi, João. Tudo bem? João, eu só tô querendo me divertir, mas tá difícil, hein? Roda aí. Quê? Oi, que eles... O que é isso? Ai, desculpa. Oi, você é louca? Você é louca de để jogar amarelinha comigo? Eu vou te mostrar como é que você joga amarelinha comigo. Ah, vem, vem. Vou te dar, eu vou te dar. Ai, vem jogar amarelinha comigo. Nossa, vai estragar a brincadeira dos outros, para. Para que eu falo nessa? Nossa, para de loucura. Você quer te encontrar aqui também, Fih. Nossa, para de loucura, deixa eu... Para de loucura por quê, garota? Olha como eu vou te ensinar como joga, amarelinha. Você tá jogando na sua cala? Oi, casal, licença. Segura a pedra pra mim um pouquinho. Eu quero fazer uma amarelinha. Olha lá, agora, olha agora. Calma. Como assim? Você deu a pedra pra me segurar? Eu tô fazendo a amarelinha. O meu amarelo fica te olhando, por quê? Ele olha se ele quer, me desculpa. Ei, 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 ei. Para com isso. Ele olha se ele quer, Horace. Não, você é um... O lugar é público. Pra você segurar. É, pra mim segurar, pra você ficar mostrando a puta pra ela. Quer desenhar a amarelinha pra mim? Você é um pilantra também. Olha, coitada. Que doida que tu é. Pega interna essa mulher aí, ela é muito louca. João, tudo bem? João, toda mulher é vaidosa, né? Só que, às vezes, muita vaidade atrapalha, não é verdade? Olha aí que você vai entender. Ai, não sei, hein? Não sei lá se ficou bom, viu? Ai... Oi, casal. Olá, tudo bem? Posso interromper rapidinho? Uma opinião, na verdade. Acabei de fazer minhas unhas aqui na manicure ali. E eu não sei se ficou bom, porque eu tô acostumada a fazer a mão e o pé da mesma cor. Só que hoje eu resolvi fazer diferente. Ó, eu fiz minha mão no rosa e ó meu pé, ó. Eu fiz na francesinha. Calma, amor. Calma, amor. Mostra a calcinha pra ele. Mostra a minha calcinha, não. Só a unha. Calma, amor. Só a unha. Ficou bom, moço? Ó, ó. Olha meu pé. Amor, para, para, para. Calma. Vai, eu sou louca, invejosa. Quer pisar na minha unha? Oi, gente, tudo bem? Tudo bom, casal? Posso falar com vocês rapidinho? Desculpa atrapalhar vocês, tá tirando um cochilo, né? É que eu acabei de fazer a unha ali na manicure e assim, ó, eu sempre faço o pé e mão igual. Só que dessa vez eu decidi fazer uma coisa diferente, ó. Eu fiz a mão rosa e o pé, ó. Você acha que combinou? Eu tô perguntando pra ele, você acha que combinou? Mas ele não entende nada de mim, não. Mas eu não tô falando com você, amiga. Eu tô pedindo a opinião dele. Eu tô pedindo a opinião dele. Você é uma b**** aí. Que isso, mas eu tô... Só quero saber se combinou, que isso. Oi, casal, tudo bem? Posso falar rapidinho com vocês? Na verdade, eu queria uma opinião de vocês, mais masculina. Eu fui fazer minha unha ali na manicure ali atrás, só que hoje eu diferenciei um pouco. Ó, fiz a minha mão rosa e o pé, ó. Ai, tiramos pra trás. Será que você fez uma opinião masculina pra isso? Olha aqui, moço, a cezinha tem a rosa. Vamos lá, vamos lá. Olha aqui, moço. O homem não gosta. Pergunta pro seu homem se ele gosta. Não, mas o meu... Não tem homem? Não, mas eu quero... Ué, mas eu quero saber outro homem. Qual o problema? Ele não gosta. Credo. Oi, João, tudo bom? Oi, João. Gabi e Priscila juntas. Gabi, tô achando essa casa muito parada. Tá, né, Pri? Tá mesmo. Vamos dar uma animada mesmo? Vamos animar? Vamos animar, João. Vem com a gente. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem? Você vai rir muito. Vamos rir, vamos rir. Pega aí, né? Eu sou a Gabriela. Oi, eu sou a Pri. Tudo bem? Dá um beijinho aqui. Tudo bom? Maílson, gostamos de você. Você faz o super perfil que a gente tá precisando. Estamos precisando de uma pessoa como você pra participar de um swing com a gente. De verdade mesmo? É, swing? É, de verdade, lógico. Vamos lá. Agora? Pega ele aí, Gabi. Vamos lá? Você vai gostar, hein? Opa! Val, tudo seu. Pega ele, Val. Vai, amigo! Vamos swing! Dança! 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 Oi. Tudo bem? Oi, Gato. Tudo bom? E você? Qual o seu nome? Alberto. Alberto. E aí, Alberto? Aprendi um swing. Com duas. Com duas aqui, ó. O que você acha? Isso. Vamos entrar? Vamos lá, Pri? Vamos lá. Vamos lá. Você vai gostar, hein? Vamos lá. Você vai adorar. Vai, Pri. Vai, amigo. Aí, Val. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Swing! Está no swing! Não! 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 Vem! Vem! Vem, no swing! Passa aí! Passa aí! Passa aí! Passa aí! Passa aí! O que foi, amigo? Foi embora. Volta aqui! Ô, João, esses homens têm uma medo. A mente poluída, né? A gente fala uma coisa e eles entendem outra. Vai entender, né? Olha o que ela vai fazer. Pegadinha, né? Dizendo um João Cleberto. Olha aí, gatão. Tudo bem? Quanto que está o programa? Acende essa luz aí para eu te ver melhor. Nossa! É o seguinte. Se você quiser que eu faça com uma mão, é R$ 50,00. Mas aí, se você quiser com as duas, é R$ 100,00. Agora, se você quiser que eu finalizo na boca, no rosto, com as duas mãos completinhas, R$ 200,00. O que é isso? A gente põe aqui o dinheiro. E aí, tá pronto? Tô. Falou, amigo. Obrigada, viu? Como é fréia? Próximo. Como é fréia? Vem o meu dinheiro aqui. Não falei para você que ele quer finalizar no rosto? Não, eu acho que não. Tchau, moren. Tchau, moleque. O que você procura hoje, meu amor? Procura alguma coisa diferente. Você tem uma coisa diferente. É mesmo? Você veio aqui no lugar certo. Olha, se você quiser, o mamão é R$ 50,00. Ah, mamão só não. Agora, se você quiser que eu termino com as duas, é R$ 100,00. Agora, se você quiser que eu finalizo com a boca, a língua. Aí, papai, chora. Tudo completo é R$ 200,00. Aí, eu vou nos R$ 200,00. E aí, meu amor? Você vai nos R$ 200,00? Vou nos R$ 200,00 o que é. Ó, eu gosto de homem assim, que não choro, ó. Olha só. Mas você não vai se arrepender, não, meu amor. E aí, você tá pronto? Eu estou, e você? Tchau. O que significa isso? Tchau, meu amor. Próximo. Ei. Tchau, pode ir, gato. Obrigado. Volta aqui, homem. O que foi, meu amor? Obrigadinha, Guilherme. Eu te paguei adiantando? Tchau, obrigada. Até a próxima. Oi, João. Tudo bem? João, hoje eu vim fazer uma pesquisa. Ih, vai dar uma confusão, hein? Olha aí. Oi, tudo bem? Posso roubar um minutinho de vocês? Meu nome é Gabriela, sou de uma fábrica de lingerie. Queria saber a opinião de vocês sobre lingerie. O que você acha, ó, dessa cor? Claro. Esse rosinha com preto. Ó, e essa daqui? O que, mulher? É só uma lingerie, olha aqui. Rosa. Tô ficando na cara de vocês? O que foi? Deixa ele olhar, dar uma opinião. Vem aqui, meninas, mais na frente deles. Que bom, moça! Oi, que doida! Oi, tudo bem? Licença. Desculpa atrapalhar vocês. Vocês podem me ajudar com a pesquisa? Pode. Meu nome é Gabriela, tô fazendo uma pesquisa sobre lingerie. Você usa lingerie? Qual a cor que você mais gosta? Depende do momento. Depende do momento? E o que que você gosta? Qual a cor que você mais gosta? Vermelho? Ó, eu tô usando a vermelha hoje. Bonita, né? Meninas, vem cá. Ó, o que que vocês acham dessas cores de lingerie? Você acha que vende bem? O que foi? Ó, essa cor, o que que você acha? Calma, amor. O que foi, moça? Estou olhando o quê? Para, amor. Vem cá, meninas, o que foi? Calma, para. Você não tem cara que usa esse tipo. Vem cá, moço. Moço, ó, a minha vermelha que você gosta. Vem ver. Calma. Oi, João, tudo bem? Olha a dona Jordana. Eu estou perdida aqui nessa praça. Será que alguém me manda localização? Essa é outra doida do programa. Olha o que a Jordana vai fazer. Oi, amor. Estou aqui na praça. Estou aqui na pracinha te esperando. Não, eu estou aqui do lado de um rapaz de blusa verde com amarelo. Cafona até, com a cara toda rebocada. Nossa, cheio de cratera no rosto. Pois é, eu estou aqui. Não, você vai chegar nele, você vai ver. Ele tem um nariz de chapoca enorme. Pois é. Espera aí, amor. Oi? Um problema? Não, problema nenhum. Estou explicando para o meu namorado como é fácil chegar aqui. Pois é, amor. Pois é. Não é o moço horroroso que eu te falei que estava aqui? Pois é. Não, você chegando aqui, você vai ver ele. Tem um nariz enorme, igual uma chapoca, assim, ó. Igual batata. Sensacional. Bem bom. Não, dá licença, amor. Pera aí, amor. Como é que é? Não, pode passar. Pois é, amor. Estou aqui te esperando. Estou aqui na praça. Estou bem do lado aqui de uma mulher horrorosa. Vamos rir, vamos rir. Parecendo que acabou de acordar agora, toda pálida. Pera aí, pera aí. Pois é. Estou aqui do lado dela. De uma mulher horrorosa, toda mal vestida. Estou comigo? Estou falando com meu namorado. Estou esperando ele aqui. Você está falando de mim? Estou te dando como ponto de referência. Não, amor. Você que quer? É uma doida que está do lado aqui, ó. Horrorosa. Entendeu? Não, impressão de suja, amor. E você? Obrigada, amor. Pera aí que eu estou conversando com meu namorado. Parece uma cafona. Amor, estou te esperando, viu? Um pouquinho já passou, ó. Faz tempo. Não, mas eu estou aqui te esperando, tá? A diferença é que eu estou atrasada. Aqui, amor. Pois é, eu estou te esperando, viu? Não, eu estou do lado de uma moça aqui, uma com o olho. Uma de... Está com batom vermelho, igual um palhaço. Pois é, estou te esperando. É, uma que está com cabelo aqui, igual uma vassoura aqui, sem pentear o cabelo. Toda feia aqui, toda ridícula. Você está falando comigo? Não, amor. Pera aí que eu acho que a mulher se sentiu ofendida. Só um minutinho aqui. Desculpa, você é um ponto de referência. Deixa eu te ver comigo. Se enxerga, olha pra você. Ai, que a... Não, amor. Pera aí. Babado. Que isso, gente? A mulher estressou só porque eu falei e usei ela como ponto de referência. Oi, João. Tudo bom? Você de novo? João, acabei de chegar em São Paulo e já tomei maior prejuízo. Essa goça... Será que eu encontrei alguém pra me ajudar? Gente, preste atenção em detalhes. Vamos rir, vamos rir no João Cláudio Show desse número. Ai, gente, ainda bem que vocês apareceram. Tudo bom? É, tudo bom? Licença, tu pode segurar pra mim, por favor. Moço, é que o meu celular, ele caiu aqui, ó. Tá louca? Calma, moço. Eu só quero que ele me ajude. É que o meu celular... Meu Deus! Moço, é só o meu celular. Eu não terminei de pagar. Não tô nem aí, filha. Não tô nem aí. Procura da pessoa. A mão dele é maior. A mão dele é maior. Bem bolada, bem bolada. Calma. Calma. Não é só o meu celular. Calma. Aqui, ó. Você quer ficar contente? Pega sua bolsa então aí, ó. Que mulher mais educada. Como é que tu aguenta essa bruxa, hein? Agora, o que eu vou fazer? Gente, tudo bom? Ainda bem que vocês apareceram. Eu preciso da ajuda de vocês. Moço, segura pra mim, por favor. Ó, o meu celular, ele caiu nesse buraquinho aqui, ó. Eu queria muito que ele... É porque a mão dele é maior e o meu celular caiu aqui, ó. É louca ficar mostrando a bunda. Moço, é só o meu celular. Se fosse você... Não quero fazer. Se fosse você... Eu ainda nem terminei de pagar o meu celular. Por favor, me ajuda aqui. Por favor, me ajuda. É só ele me ajudar aqui, moça. Por favor. Oi, João. Tudo bom? Grande, Priscila. Hoje eu tô com passe livre, hein? E tô a fim de fazer loucuras. Dá uma olhadinha. Priscila, tu não bate bem da cabeça, meu. Tu não bate... Olha o que ela vai aprontar, essa doida. Vocês vão rir muito com essa pegadinha. Pegadinha, né? De dando o João Kleber Show desse domingo. Pegadinho. Oi. Tudo bem? Vem aqui no vidro de casa. Tá bom. Deixa eu falar com você rapidinho. Pode falar. Sabe o que que é? Na hora que nessa casa aqui, meu marido foi viajar. Certo. E eu vi você passando aqui pelo retrovisor e te achei um gato, né? Nossa, você também é lindo, hein? Ai, obrigada. Sabe o que que é? Que eu tô a fim de fazer loucuras dentro desse carro. Você topa? Topo, só se for agora. Agora, então. Mas o que acontece? Os vizinhos aqui são todos meus bilhetes, sabe? E eu precisava agir pra ela sair daqui. Não, tudo bem. Pra pedir pra você me esperar ali naquela esquina ali atrás, sabe? Ah, não. Tudo bem, tudo bem. E aí o que eu vou fazer? Vou dar só uma voltinha no quarteirão e te pego ali. Ganhei o dia. Ganhei mesmo? Tá com tempo? Ah, que ótimo. Porque eu quero brincar pra você. Só que assim, na hora que eu encostar, você já entra, tá? Tá bom. Pode deixar. Obrigada. Já, já. Esse domingo você vai rir muito no João Cláver Show. Vamos rir, vamos rir. Vamos rir. Vamos rir. O que é isso? Você sabia que eu gostava de chocolatão assim? O que você tá fazendo aqui? Nossa, porque você é muito lindo! Volta aqui! Volta aqui! Agora você é meu! Volta aqui! Volta aqui que eu tô falando! Volta aqui, rapaz! Fala, João. Tudo bem? João, a prece é inimiga da perfeição, não é mesmo? Mas hoje ela é amiga da confusão. Roda aí. Quer provar? Eu vou provar isso daqui mesmo, viu? É só esperar a moça ser do provador, aí você pode... Os vestidinhos também? Ah, eu já mostro pra vocês, tá? Meio bonitinho, comportado. Moça, eu vou provar, mas eu vou provar aqui mesmo, porque... Você não quer esperar? Não, tá demorando muito! Muito! Demora? Vou provar aqui mesmo que eu tô tomando a pressa. Mas o que que é isso? Que absurdo você trocando de roupa aqui na frente do meu marido e você também tá olhando o quê? Eu não tô olhando, não tô olhando. Não, tá não. É eu que tô olhando. Qual que é o problema, moça? Todo problema do mundo, senão ela já tem o provador, a sua obrigação é provar a roupa lá dentro. Eu quero provar aqui, eu vou provar aqui. E calma o quê? Ela tá muito pelada aqui. O que você achou dessa roupa? Tá bonita? Achou nada! Eu não tenho nada que achar, não. Calma o quê? Eu tô indo embora. Como a velha é essa cara? Você é uma louca! Ah! Sim, eu tô mais louca, né? Moça, eu vou levar esse daqui mesmo. Mas eu tô com muita pressa. A pessoa aí não sai do provador, eu vou provar aqui mesmo. Pegadinha, né? Vamos provar aqui mesmo rapidão. Tá louca, garota? Vou provar minha roupa, não tá vendo? Mas não é aqui que se prova, não. Não tem ninguém aqui na loja pra ver isso, não. Não, pode sair daqui. Eu vou provar aqui, que foi? Pode sair daqui. Ele tá olhando, viu? Ele tá olhando? Você tá olhando? Você acha? Vai, menina, vai, menina. Posso provar aqui, mulher? Me deixa. Sai daqui. Ah, dá licença, eu vou provar aqui, ó. Oi, João, tudo bem? Você sabe que meus seguidores me amam, né? E eu vivo recebendo coisas. Roda aí que você vai ver. Oi, menina, tudo bem? Fiz uma nova parceria hoje. Inclusive, já recebi algumas peças. Uma mais linda que a outra e quero mostrar pra vocês aí. Inclusive, encontrei um casal aqui. Oi, casal, tudo bem? Oi. Eu sou vlogueira e recebi umas coisas de ti, de moda. Eu queria saber a opinião de vocês. Se vocês poderiam me ajudar a segurar o celular? Pode. Pode, por favor, segurar aqui. Aí eu vou mostrar o meu look. Deve estar aqui, ó. Está aqui no meio. Então, galera, eles vão me falar se realmente o look é legal, se não é. Já vou te mostrar. O que é isso? O que é isso? Você é bonita. O que é isso, perua? Perua. O que é isso? É a lingerie. Foi a minha parceria da loja. Vamos lá. Vamos lá. A minha parceria. Vou mostrar pra vocês um dia que eu recebi. Uma mais linda que a loja. Não vou amar. Oi, casal. Tudo bem? Vocês poderiam só fazer uma... Um videozinho pra analisar o meu look. Eu sou blogueira. Aí eu faço o blog. Você sabe como é que é, né? Recebi parceria. Não tem problema? Tem não. Aí você podia analisar se... Pode, pode sim. Peraí, 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 peraí. O que é isso? Não, não. Não, não. Você vem atrapalhar nosso dia com isso. Você gostou? Se você olhar, sua cabeça vai virar. Ele gostou sim. Não, ele não gostou nada não. É só perguntar pra sua mãe se ela vai gostar. É só perguntar pra sua mãe se ela vai gostar. Claro que vai gostar. Ela é orgulhosa. Poxa vida, podia me ajudar aqui? Fala, João Kleber. Fala, Tony. Filé é nós que tá. Hoje é dia de promoção com explosão. Olha aí que o bicho vai pegar. Olha o que ele vai aprontar. Pegadinha inédita, hein? Vamos rir no João Kleber. Show desse no vivo. Trouxe o cardápio pra vocês. Obrigado. Mas eu tenho ali a promoção hoje do filé maminha em picanha. Posso fazer as três opções aí? Vocês scorem e pica. Seria legal. Pode ser? Melhor, né? Vou te dar uma olhadinha, hein? Filé, maminha, picanha, mesa 8. É que é melhor, né? É, tranquilo. Olha, que delícia, hein? Chegamos. 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 Filé, maminha, picanha. Não, não. Que palhaçada é isso? Você tá olhando? Você tá olhando pra ela? Que palhaçada é isso? Olha o filé de picanha aí. Que palhaçada é isso? Que palhaçada é isso? Meu, aqui é o bordel. Não falaram que serve de c**** não. Que palhaçada é essa? Que palhaçada é essa? Que palhaçada é essa? Vai calma aí. Têm algumas opções hoje? Eu tenho essa promoção aqui hoje, que é do filé da maminha, da picanha. Vocês quiserem que eu traga as três opções? Pode ser. Pode ser uma boa. A gente desiste junto. A gente fica à vontade de pisar. Desiste junto. Deixa ele à vontade, né? Filé, maminha, picanha. Mesa 4 Fala João, tudo bem? João, propaganda é a alma do negócio Roda aí Olá, tudo bem? Oi, tudo bom? Muito prazer, como você chama? Sidney Sidney, deixa eu te falar uma coisinha Estou oferecendo um serviço diferenciado aqui Das minhas amigas E você tem cara que gosta e está precisando De um serviço completo Adoro, adoro Sério mesmo? Você é solteiro ou casado? É mesmo, não tem problema não Eu vou lá cuidar de você Você está afim? É mesmo Você tem cara que gosta de coisa completinha Barba, cabelo e bigode É mesmo, completa Ah, então, olha O proprietário aqui do salão E a gente está oferecendo um serviço Barba, cabelo e bigode Você está precisando que essa barba sua está muito feia, viu? Esse cabelinho seu está brega Está fora de moda, viu, meu amor? Seu salão vai a falir Nossa, credo Vai lá, meu amor Que eu vou deixar você melhorzinho Você está muito feio, viu, meu amor? Nossa, tudo bem? E mais uma pizza? Paloma? Valeu, já Você é daqui da região? Eu quero que venha aqui por lá Deixa eu te falar uma coisinha Eu estou aqui na praça oferecendo um serviço diferenciado Você tem cara que gosta? Você gosta de serviço completo? Completinho É mesmo? Você é solteiro, meu amiguinho? Ai, como é bom Que sorte é minha Deixa eu te falar Você está precisando dar uma relaxada mesmo Muito bom, muito bom Barba, cabelo e bigode Assim, completo Você topa? Topa Ah, então Vamos para um lugar mais reservadinho O que você acha? Acho legal, hein? É? Você topa? Nossa, completinha Barba, cabelo e bigode? Então, meu amor Eu abri um salão aqui embaixo E ainda estou sem cliente E assim, eu estou vendo que sua barba está feia Esse cabelinho seu Você não vai arrumar nada? Você vai continuar solteiro? Solteiro? Está mentira Aqui, meu amor Vai lá no nosso salão lá Para dar um talento Estou descendo para o meu trato Que isso? Nossa, meu amor Eu quero te ajudar Nossa, olha isso Pegadinha inédita no João Kleber Show Nossa, meu Credo Só queria te ajudar Fala, João Kleber Grande Toninho Pelé É nós que está Aqui na pizzaria É o seguinte Além de comer A pizza Não passa frio Vamos rir Vamos rir No João Kleber Show Desse domingo Vamos falar que tem gente com fome Opa Beleza Vocês vão na de promoção, né? Ameia, mussarela e meia calabresa? E essa daí? Arrebenta, rapaziada Dá vontade aí Bom apetite aí, tá? Valeu Olha o desespero Olha esse cachorro com fome, mano Pera aí O que é essa aqui, malu? Você está de brincadeira com a minha cara, velho? Uma meia na pizza? Quem, velho? Trabalhei de um tempo Vai morrer, vai morrer É aí, mano Estou falando com seu parceiro Calma Não muda a minha cara Está de brincadeira Não é meia calabresa, não Não é meia calabresa, não é meia calabresa? O que é isso? Está de brincadeira Olha o banco, meu De pizzera, meu cabelo De pizzera, meu cabelo Dez 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 O que é isso, moço? É pizza É pizza É pizza Cadê o pizza? Cadê o pizza aqui? Espera aí Isso aqui é o mesmo, filho Você está ok? Calma aí Inuvidado, eu estou aqui Não, não Não, deixa eu perguntar É meia calabresa e meia mussarela Calma 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 E aí, João Kleber Fala, Toninho Aí, ó Estou na goleira da casa Loira ou morena? Aqui é com as duas, irmão Aqui é patrão Olha o outro Eu estou na picadilha É o outro que gosta de apanhar Aí, ó Aí, beleza Aí, mano Oi, vem aqui Vem aqui Gostou, né? Vem aí, cola aí Cola aí, cola aí Tudo bem? Tudo 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 Que que esses atores nossos vão aprontar? Fica tranquilo aí Dezce o terceiro na conta, né Primeira parcela Ô, Toninho, ô, Toninho Ô, Toninho falando Quer ver? Sem passar muito Certo? 50 conto Tem aí? Tem mesmo? E aí, curtiu o barato? Que é isso? É barato, mano Eu só vou te dar uma letra Se não, 50 me dá aí Que eu já vou desenrolar Que barbaridade, meu Onde demorou? O moleque pode te pedir, né? Vai Opa Vem cá, então Que vai Tá tapado, meu Vem cá Pera aí Ali, meu Caga-te Vai lá Vai lá Você só viu o que vai acontecer Tá forte aí Do bagulho Tá, gente Chega Vai lá Tenta aí Nossa, tira que tá com amor Nossa, vai Vem, amor Vem que a gente vai te ajudar Nossa, duas em cima dele Nossa, duas em cima dele Tira tudo Mentira Nossa, três em cima do bagulho Tira o bagulho Isso, vai A gente vai Com a sofradinha pra você Pra gente brincar As duas As duas Vamos ver Que isso, meu Fica aí Essa eu quero ver Essa eu quero ver Vai Olha, eu quero Vai Oita Que isso Vai, você não disse Vai Pega a minha dor Vai, seu favor Vai, vai Olha o que aconteceu ali, meu Oi, João, tudo bem? Grande, Monique Vim dar uma volta de patins hoje Espero não me machucar Olha o que essa doida da Monique vai fazer Vamos rir, vamos rir nesse domingo Ai, será que eu machuquei bem agora? Ai, meu pé Ai, caramba Nossa Ai Moça, dá licença aí Ai, meu pé Ai, meu pé Ai, meu pé Ai, meu pé Ai Galera Ai, meu pé Ai, meu pé Ai, meu pé Ai, meu pé Não, muito 你的 Ai, não Ai, quer Vamos vir Ai, quer Foi a dor Eu own Meu parque Ai Se você tá machucado, não precisa fazer a pele dos outros, não. Ai, que horror. Você quer ajuda pro meu seu. Vai, some daqui, vai. Sai daí você pra me sentar. Se você se machucou, vai, some daqui. Sai você que eu quero sentar. Não vai sentar aqui, não. Vai sentar outro lugar. Eu tô com meu pé machucado, sai. Olha o tamanho do barco. Vai, gente, bora. Vambora, vambora, vambora. Nossa, ai, ai, minha perna. Nossa, acho que deu mau jeito aqui. Ai. Ai, ai. Nossa, eu machuquei. Ai, ai. Oi, oi. Respeita o que? Machuquei aqui, moça, o pé. Por que você tá olhando? Machuquei. Deixa eu apoiar em você. Dá licença, minha filha, dá licença. Calma, calma. Mas que é ruim? Machuquei o pé, meu amor, machuquei meu pé. Relaxa, filha, dá licença. Dá licença. Deixa eu apoiar nele aqui, deixa eu apoiar. Dá licença, dá licença. Dá licença que eu apoiar nele aqui. Nossa, que estressadinha, meu amor. Ai, que horror, hein? Ixi. Oi, João, meu amor, tudo bom? E aí, minha querida? João, se tem uma coisa que eu não faço, é descer do salto. Raíssa, que é uma cara de pau, meu. Olha o que a Raíssa vai fazer. Vamos rir no Jô Clamber Show desse domingo. Obrigada, tá? Que **** é essa aqui? Oi? Por que você fica olhando pra ela? Que coisa mais ridícula. Que foi, moça? Por que você não tem roupa, não? Tenho, tá aqui uma. Não, sua ****. Nossa, me respeite. Respeita nada. Respeita nada. Você fala pra ela. Você para disso. Calma, moça. Calma, moça. Calma, moça. Como é que você aguenta? Como é que você aguenta, meu Deus? Como é que você sai de casa com uma roupa dessa? Que **** é essa? Eu **** a roupa que eu quiser, meu amor. Vai daqui, ****. Você é louca, mulher. Nesse domingo você vai rir muito no Jô Clamber Show. Vamo rir, vamo rir. Oi? Qual o seu problema? Eu tô tentando amarrar a minha sandália. Você pode me ajudar? Sabe, mas você precisa ficar bem de frente pro meu marido? Não, eu tô de costa. Que ****, não tô de frente. Se toca, meu. Moça dali ****. Eu posso? Eu posso? Não, não. Bem bolada, bem bolada. Tá vendo? Olha que ridícula. Ai, me poupe. Ai, é uma ****. Só pode. Me respeite. Me respeite. Não. O que é que eu tô fazendo? Ai, me poupe. Me poupe. Ei, 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 ei. Oi. Oi. Tudo bem? Oi. Tudo. Precisa virar o **** pra cara dele? Na hora de ter essa **** de sapato? E você? Precisa ficar no próximo da **** de carinha do sapato? Não. Não preciso gritar, não. Eu consigo ouvir. Tá achando ruim? Você pode abutuar pra mim, então? Eu vou abutuar minha mão no meio da tua cara, sua ****. Mas não vai. Ah, vou. Você gostou? Pega a **** de sapato. Fala baixo. Não, não falo. Não falo. Não falo. Não falo. E você me responde. Eu tô indo embora. Calma, tchau. Calma, amor. Calma, calma. Volta, prova sua **** de pé. Oi, João. Tudo bem? Eu ando treinando muito e tô sentindo muita dor no meu ciático. Ai. Roda aí que vocês vão ver. Tem uma dura aqui. Ai, cacera. Ai, desculpa, desculpa. Gente do céu, tô doendo, travou demais o meu nervo aqui. Dá uma olhadinha aqui. Por favor, faz uma massaginha aí. Nossa, tá doendo muito aqui, ó. Fio, fio, fio. Você é doida? Calma. Ai. Dá pra fazer uma massaginha aqui? Abaixa isso. Faz uma massagem aqui, ó. Custa me ajudar? Meu, que mulher inveja. Oi, gente, tudo bem? Posso dar uma encostadinha aqui? Ai, tá travando. Pera aqui, faz uma massaginha aqui. Faz uma massagem aqui, ó. Ai, tá doendo. Não aperta, não. Ajuda aqui. Ajuda aqui, não me vergonha. Meu Deus, travou. Ai. Custa me ajudar? Oi, João. Tudo bem? João, comigo é assim. Sujou, tem que limpar. Quer ver? Então roda aí que você vai ver. Ei, essa piscina, vou te contar, viu? Que ela frota. É. O que é isso? Meu, olha o que fizeram. Meu, me sujaram toda. Olha. Olha agora. O que é isso? Vamos ter que limpar. O que é isso? Gente, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou limpar. Olha na tua cara. Isso daqui não foi da minha frente. Calma. O que você faz, não? Vou limpar na sua blusa. Vou limpar na sua blusa. Vamos rir, vamos rir. Olha que palhaçada é essa, minha filha. Olha o tamanho dessa sua bolsa. Me deu uma bolsada, derrubou tudo. Aqui comigo não fica desse jeito, não. Aqui comigo você vai ter que lavar. O que é isso? Você vai ter que lavar. Sensacional, vem embora. Eu vou pegar a sua roupa. Eu vou te pegar a sua cara, a sua blusa. Oi, João. Tudo bem? Vocês voltaram. Ó, viemos as compras. Tá chegando o verão, né? Olha o que essas loucas vão fazer de novo. Vocês honri muito na pegadinha. Ai, tô olhando aqui você. Que lindo. Esse assunto é bem bonito. Quero provar todos. Quero provar que eu olho pra você. Vem cá, eu jogo. Por que que tá acontecendo aqui? Por que que você coloca no seu lugar, barota? Você coloca no seu lugar. Você coloca no seu lugar. Você coloca no seu lugar. Você para de olhar. Você dá botinha em casa aqui pra cuidar do seu. Quem tá olhando? Posso fazer o quê? Ficou bom, moço. Ficou bom. Para de ser doida. Ela tá se trocando. Você. Que barraqueira. Ficou bom, né, moço? Ficou bom, né? Nossa, ficou ótimo. Você aprovou? Tá, vem pra mim ver se ficou bom. Deixa eu te ajudar. Vamos rir, vamos rir. Bonito, né? Que que é isso? Não, isso é uma loja. Você não pode fazer isso aqui. Calma, nada. Dá licença, eu tô falando com ela. Você gostou? Você gostou? Nossa, foi bonito, né? Você gostou? Não, nada. Você vai rir muito no Jovem Club Show. Isso é uma loja. Ela pode provar o que ela quiser. Não, o que que é isso? Dá licença. Dá licença. Dá licença. Dá licença. Não encosta nela. Não encosta nada. Dá licença, meu. Ô, João Clever, tudo bem? Ô, João, esse negócio de marquinha tá na moda, né? Acabei de fazer a minha, viu? Confere aí. Oi, pessoal, tudo bem? Por favor, dá licença um pouquinho. É que eu acabei de sair de uma clínica de estética, fiz bronzeamento artificial. Você pode me ajudar a tirar isso daqui que tá me incomodando mais? Você é louca? Por que eu tô louca? É muito difícil. Você tá pedindo essa ajuda pro meu namorado? É. Será que é pra mim? Será que é pra mim? Sai, ô? Você é p*** pra tirar? Você sai desse jeito na rua? Não, eu tô de roupa. Só quero tirar a p***. Segura aqui, então. Tira você. Eu vou tirar a p*** de roupa. Então ele vai. Tá louca? Ele tá gostando. Você gostou? Que é isso? Você gostou? Ai, nossa, graças a Deus. Há alguém pra me ajudar. Gente, acabei de sair de uma clínica lá fazendo um bronzeamento artificial. Não tiraram esse biquíni aqui de mim, olha. Pode me ajudar? Que que é isso? Você tá louca, moça? Olha aqui, ó. Ficou legal. Você tá louca? Você tá louca? Deixa eu lhe ajudar. Não, eu não vou ajudar nada. Você é louca? Não, eu não sou um prato geral, mulher. Não, eu não sou um prato geral, mulher. Não, eu não sou um prato geral. Não, eu não sou um prato geral. Tá legal. Tá legal. Você gostou, moço? Oi, casal. Boa tarde. Dê licença. Tudo bem? É porque eu acabei de sair de uma clínica de estética e fiz bronzeamento. Olha só. Deixaram em mim. Você pode tirar pra mim? Por favor. Não, ele não vai tirar nada, dá licença. Mas por que não? Como é que você sair assim, abrir na blusa? Não, mas como é que ele vai ver? Olha aqui, olha aqui que linda, a marquinha. Tá gostando, tá achando bonito? Volta lá. Volta lá. Dá licença. Volta lá na clínica. Ele não vai ver nada. Ele não vai te ajudar nada, dá licença. Não, não precisa ver. Só tirar. Olha a sua mão e a alifazinha. Por que você não vai pedir pra ela? Porque é ela que é a mão mais tranquila. Eita. Oi, João. Tudo bem? Eu tô numa dúvida aqui. Será que as pessoas vão me ajudar? Roda aí pra gente ver. Ai, droga. Alguém me ajuda. Por favor, socorro. Casal, por favor, vocês podem me ajudar? É que eu tô com uma dúvida muito, muito grande. É o seguinte. Eu tô pra mandar esse nudes aqui. Dá uma olhadinha. Ó, moça. Dá uma olhadinha aqui. Tá bom pra mandar? Eu quero perguntar pra ele. Ai, vou morrer, vou morrer. E você? Você não manda nudes não, doida? Aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Ó, moço. Passa seu WhatsApp. Eu mando pra você. E aí? Riu muito no João Clabber Show desse domingo? Agora você vai ficar... Ah, quem é que vai ganhar a caneca do João Clabber Show? Amanhã nas redes sociais do João Clabber Show, você vai saber quem foi o vencedor. É isso aí. Olha, fique agora com o meu amigo Marcelo de Cavalho. É com você, Marcelinho! Tchau, Brasil! João Clabber! Tchau! Amanhã de manhã, não perca, hein? Você na TV, às nove e meia. Tchau, Brasil!